Boa tarde amigos internautas O quadro Veteranos da Bola Hoje vem direto da Rocinha Com o nosso amigo José Leite da Silva Mais conhecido como Zuzo de Pitanga Lateral, zagueiro Pessoa muito popular no município de Fagundes Na Paraíba Zuzo, boa tarde Boa tarde Salmi, boa tarde os internautas aí Boa tarde a todos os amigos do futebol aí Tenho muita saudade daquele tempo Na época a gente era feliz, não sabia Muitos amigos que ainda hoje eu guardo no meu peito Muitas pessoas gostam E estamos aí, agora já estamos veterano já Esperando voltar daqui uns dias para Paraíba Quando eu voltar, eu quero voltar o futebol Jogar com meus amigos da Cachoeira Bar de João Leite, Caracózinho Mãe Vana, Urubu, Caciba Doce, Fagundes Todas as regiões, né? Eu estou aí, estou na correria aqui Estamos aqui, estou no projeto novo aqui agora Com a loja nova Estamos aí, vamos trabalhar Que o futuro pertence a Deus E que Deus abençoe a todos os veteranos aí Todos que estão chegando agora Essa rapaziada nova Está chegando agora Que tenha cabeça, que tenha juízo Que se envolva com coisa errada Procure você dar boas coisas boas Seus pais, suas mães E a gente precisa disso aí Valeu, um abraço a todos É isso aí, Isusa Eu gostaria de saber de você A gente sabe que você atuou em diversas equipas Ali no município de Fagundes, Arueira e Queimadas Né? Gado Bravo e toda aquela região Círculo vizinho Gostaria de saber uma partida inesquecível Na qual você atuou pelo América de Cacimba Doce? América de Cacimba Doce? Após a América de Cacimba Doce Eu atuei por um torneio em Cacimba Doce A gente fuma, a gente fuma Joguei contra a Cachoeira E o Cachoeira não tinha massa Nessa época o goleiro era Chila E Chila sabia que Nós fomos para os cantos, né? Eu que ia decidir nos cantos já quase à noite, né? Aí Chila sabia que eu só bati o canto No lado direito, no lado esquerdo Lado esquerdo Todo mundo falou pra ele, né? Ele foi no lado esquerdo Quando ele foi no lado esquerdo Eu toquei no lado direito Aí eu matei Chila, cara Ali foi foda aquela partida aí Fila ficou até decepcionado O Júlia, né? É, mas era um ótimo goleiro Certo E você se sagrou campeão nesse torneio? Sim, sim, fui um campeão Chila mora ali na região de Guaratiba Desde já um grande abraço Para o grande arqueiro O Júlia, Chila Pernambucano Radicado na Boa Vista E logo após foi trazido a Cachoeira Grande Um grande abraço a todos os amigos De esportistas de Fagundes A todos os amigos de Queimadas Aroeiras Gado Bravo Buqueirão Caturité E toda a região que conhece o Zusa No estado da Paraíba E nos outros estados Muito obrigado, Zusa Pela sua participação Beleza, um abraço a todos Deus abençoe a todos Que tenham um ótimo domingo Um, super bom Um, super bom